Sonhar com bacia, sonhar com bacia cheia de água é falecimento na família, então sonhar com bacia cheia de água não é bom. E a bacia vazia, pior ainda, aí é doença, tá? Não é bom sonhar com bacia, hipótese nenhuma, carregando bacia. Quando você sonha com bacia é algum preságio já de tristeza, de dor, de agonia, de separação. Então sonhar com bacia cheia, falecimento em família. Sonhar com a bacia vazia é falecimento até de amigos, então tomem cuidado. Sonhou com bacia, você já fica esperto, tá? Porque às vezes a gente sonha, eu gosto de frisar bem isso. E não acontece na hora, demora mesmo, mas é já, tá? Um aviso, um aviso que vem pra gente, pra gente ficar se preparando. Eu custo muito a sonhar, vou falar um pouco de mim. Estou falando da letra B, mas estou falando de mim agora. Eu custo muito a sonhar, mas quando eu sonho, eu fico esperto. O sonho vem nítido. Então já aconteceu várias vezes de eu sonhar e levar dois, três meses para acontecer, mas eu não esqueço do sonho. Agora tem pessoas que comem demais, quando vai dormir ou bebe demais, quando tem aqui um monte de sonho embaralhado, já aconteceu com você? De embaralhar um monte de sonho que o sonho no outro dia não lembra de nada. Então não é nada. Agora quando o sonho é detalhado, principalmente quem tem mediunidade, fique esperto porque é um aviso. Porque quem tem guia, tá? Os guias estão sempre avisando de alguma coisa. Um abraço, Twilha Girassol. Hoje falei de bacia. Compre nossos livros e sempre esteja conosco. Muito axé pra você.